Tesselagem Luana, tem muita coisa aqui, gente. Eles trabalham com cama, mesa e banho e decoração, certo Martins? E tecidos em geral. E tecidos em geral também. Inclusive eu vi decoração infantil, né? Tá vendo ali? Tem uns painéis ali, ó, daquele lado. Se você quiser fazer um quartinho infantil também, eles têm, certo? Se quiser tecido, eles têm. Cama, mesa e banho, eles têm. Não, eles têm muita coisa. Eu vou começar mostrando aqui, ó. Vem cá, passa pra esse lado aqui. Uma promoção de toalha de rosto em jacá. É a toalha de rosto avulsa. Olha, tem muita estampa. 2,40 unidade? 2,40 unidade em 3 pagamentos sem juros. Você divide em 3 pagamentos? Dividi em 2? Nossa senhora! Vamos passar pro outro lado aqui. Tô no meu roteiro aqui. É onde está casal e solteiro. Jogo? Aqui, ó. Aqui é solteiro, tá? Então aqui você tem jogo de cama solteiro. Duas peças. Lençol mais a fronha. Tem várias cores. Esse jogo de solteiro saindo por R$ 6,70. R$ 6,70. Do lado aqui, Flash, mostra, olha. Aqui é casal, 3 peças. Esse aqui, ó. 2 travesseiros e um lençol por R$ 10,40. Tá gostando? Tá gostando. Tem que voltar por aqui. Martins, sua loja é muito grande, rapaz. Eu me perco. Eu tô me perdendo aqui. Vou mostrar o voal aqui, olha. Vai até o voal. Você tá vendo o que tem de voal? Várias cores. Ele faz o seguinte. A largura de 3 metros. Ele faz por R$ 5,90 o metro e divide em 3 vezes. Exatamente. Então venha. Ali no fundo, olha as cortinas. Tá vendo? Tem cortinas sob medida. Tem cortinas prontas. É só chegar aqui e escolher. Eles facilitam em 3 vezes. E você vai economizar com certeza. Tem muita opção. Vale a pena uma visita. Segunda sábado, te atendendo. Tesselagem Luana, na Silva Bueno, 2394-2396. O bairro é Ipiranga. Ipiranga. Onde deram o grito de Ipiranga. Estacionamento ali na... Qual é o nome da rua? Comandante Teio, 333. Virou, parou. Virou, parou. O telefone para qualquer dúvida é o 637613.